Eu pude jogar mais de 3 horas do Star Wars Outlaws, o primeiro jogo mundo aberto de Star Wars que está sendo desenvolvido pela Ubisoft e vai ser lançado para a nova geração, ou seja, Playstation 5, Xbox Series e também PC no dia 30 de agosto. No vídeo de hoje eu vou poder falar um pouquinho das minhas impressões dessas mais de 3 horas de jogo. Eu pude jogar o mundo aberto, eu pude fazer missões principais e foi uma experiência a princípio muito boa e eu tenho uma experiência muito positiva para contar para vocês, sim, pode ficar empolgado, mas tem algumas preocupações também até por conhecer o histórico de jogos nesse estilo. Certo? O jogo vai se passar no período entre o Império Contra-Ataca e o Retorno Jedi, sendo que a gente vai controlar Kay, uma fora da lei, e o seu grande parceiro Nix, que é um bichinho fofinho e é aquela fórmula de Star Wars que vem dando certo, que é colocar um protagonista e um mascote fofo para vender pelúcia depois. E tá tudo bem? Me convence muito daí já, tá? Antes eu vou também dar um alerta, fica ligeiro com todo o conteúdo que você for ver de Star Wars Outlaws, né? Por um lado vai ter o fã, que vai ser muito facilmente agradado pelo jogo, porque ele tem uma essência muito boa ali, né? Eu já posso falar sobre transições, música e tudo isso realmente é bem imersivo para quem gosta de Star Wars. Além do que, ele vai se passar num período muito bom, porque esse período em que o jogo se passa é um período que permite com que a gente encontre grandes figuras do universo Star Wars, tipo o próprio Luke Skywalker, o próprio Darth Vader. Eu não sei até onde estão as amarras de lore da Ubisoft no desenvolvimento desse jogo, mas a Disney trabalha muito próximo quando tem algum produto assim, e a Disney está aprovando todo o conteúdo deste jogo. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes o fã vai estar muito iludido, eu provavelmente sou um desses que fica muito iludido, e ele pode acabar te levando a comprar um jogo que às vezes não te agrade, certo? Por outro lado, ele é um jogo da Ubisoft, e ele é um jogo Star Wars, né? Que do mesmo jeito tem fã, tem hater. Então também tome muito cuidado para que você não veja um review enviesado negativamente. É muito popular de se odiar a Ubisoft hoje em dia, então se você cair em uma dessas duas vertentes, você vai ser prejudicado. Ou você vai comprar um jogo que às vezes não se identifica com você, ou você não vai dar chance para um jogo que poderia ser uma experiência excelente para você, tá bom? Eu vou tentar aqui avaliar pelo meu ponto de vista, obviamente, né? Tem a minha opinião, tem o meu viés, porém eu vou tentar pontuar os pontos que eu acredito que possam ser negativos para não influenciar a sua opinião de maneira errônea, tá? Porque como eu já falei, a minha opinião inicialmente é bastante positiva. Logo de cara a gente acordou num dos mapas de mundo aberto, e aí a gente já entra num conflito onde alguns bandidos estão tentando roubar peças da nossa nave que está caída e danificada. A gente já é apresentado para as primeiras mecânicas de combate do jogo. Ele é um jogo de tiro em terceira pessoa, onde a prioridade é você ficar nas coberturas trocando tiro com os inimigos. Eu realmente repeti isso durante toda a minha gameplay, tá? O combate é bem fluido, eu joguei ele no controle de Xbox, mesmo estando no PC, e joguei ele via streaming, tá? Ou seja, eu não estava com esse jogo instalado na minha máquina, eu estava streamando uma máquina da Ubisoft que eles instalam aqui em São Paulo mesmo. Então a conexão estava muito boa, e a minha experiência foi muito boa em questão de tempo real. Porém, ela estava limitada a 1080p, eu não pude jogar ali em 4K, independente da minha configuração. Porém, a primeira experiência depois de vencer esse combate de tiro, já foi subir no speeder, né? E atravessar aí um deserto para chegar até a cidade em busca de peças para que eu pudesse consertar a minha nave. E aí eu já fui jogado num mundo aberto de moto, né? De speeder. Eu vou chamar de moto, porque apesar de ser o speeder, ela tem uma aparência meio moto ou de school, tá ligado? Um tanquezão evidente, assim. Uma latarinha que tem bem cara de moto, assim, dessas motos de correr no deserto e tal, né? E aí eu estava correndo, e eu já tive uma impressão muito positiva do cenário, né? Apesar de ser um deserto, os horizontes eram muito coloridos e claramente acessíveis. Todas as partículas de voo e a movimentação da moto são realmente bem imersivas, com um som muito bom. Ela é muito legal, a minha preocupação é se for só ela durante o gameplay, ao longo de exploração, que pelo jeito é isso, tá? Sempre que a gente for explorar mundo aberto, vai ser nesse speeder, tá? Uma coisa que eu posso adiantar é que ele tem upgrades, né? Porém, não dá para saber exatamente o quanto que esses upgrades vão ajudar no desenvolvimento da gameplay ou não. Porém, ali, para explorar o mundo aberto, ele é rápido, ele é funcional, e ele é bem tranquilinho, bem gostoso de dirigir. Você pode entrar em combate enquanto está em cima dessa moto. Então, nesse momento, a gente começou a ser perseguido por alguns daqueles bandidos. A gente consegue, em cima da moto, ativar tipo um modo Dead Eye, né? Quem jogou Red Dead Redemption não está ligado como é que é esse esquema. Mas você pressionando os dois analógicos, o tempo fica em slow motion, você pode marcar os inimigos e aí ela atira automaticamente e elimina aqueles inimigos nesse modo Dead Eye, né? Ou você pode atirar livremente. O ponto é que quando você usa esse modo Dead Eye, o negócio fica muito cinematográfico. E isso é bem legal, principalmente para a sua experiência, porque você está dirigindo de boa, o inimigo vem, você ativa rapidinho, ela dá o tiro, a câmera fica em slow motion e você vê aquele inimigo sendo arremessado à distância, né? Batendo o speeder dele, o veículo dele, explodindo e sendo arremessado. Então, esse conjunto de coisas fez com que a navegação no speeder, na moto, seja bem agradável e já é um ponto positivo que logo de começo te faz se sentir imerso e também te passa muito da profundidade do mundo aberto desse jogo, que é uma expectativa muito alta. O meu objetivo, enquanto estava sendo perseguido, era chegar na cidade de Mirogana. E ao estacionar o meu speeder em Mirogana, a minha missão virou ir até um bar de Macau. O bar chamava Macau, se não me engano. E aí a gente já percebe um pouco desse momento que estamos no universo de Star Wars. A cidade está sendo patrulhada constantemente por stormtroopers, eles estão fazendo verificações nas pessoas, revistas nas pessoas e eles andam para um lado e para o outro com uma postura bem legal, bem intimidadora de maneira geral. A gente não tem a opção de ser agressivo aqui, tá? Pelo menos nesse momento da história, o jogo não me permitiu fazer nenhuma peripécia. Eu fui direto para o bar e fui, assim, introduzido a grande funcionalidade, a grande mecânica narrativa do jogo, que é a questão da reputação. Como eu não tinha reputação, eu não era conhecido ali, eu não podia entrar na área VIP e era essa a minha missão, entrar na área VIP. Logo na entrada tinha um cara que me ofereceu vender o acesso, né? Um passe para eu poder entrar na área VIP e conversar com o chefão do crime local ali, mas eu não tinha dinheiro. Então eu tive que ir pelo outro plano, que é entrar furtivamente. E aí vem a principal mecânica de gameplay do jogo. Vocês perceberam, né? Então foi apresentada a mecânica narrativa e é de gameplay, né? A narrativa é isso, eu não tinha acesso porque eu não tinha reputação. A gameplay é a furtividade. Grande parte desse jogo claramente se passará quando o assunto é furtividade. E aí vem a funcionalidade do Nyx, o nosso mascote. Ele é o nosso longo alcance para fazer algumas coisas, tipo distrair inimigos ou pegar algum item que está à distância. E a gente tem algumas opções, por exemplo, de takedown também, né? De derrubar o inimigo, de apagar ele de maneira furtiva, né? Uma das coisas que eu estranhei foi que não dá para esconder o corpo. Eu não sei se era nessa versão ou se realmente não vai dar. Porém, dependendo de onde você derruba o inimigo, você não pode arrastar ele para um lugar escondido. E aí se outro inimigo ver aquele corpo ali caído, eles começam a te procurar. Não chega a ativar um alarme nem nada disso, mas eles ficam em alerta. Eu acho, não sei. Bom, também tem que pensar na questão de lore, né? A própria é que não é muito parrodona, né? Ela é menorzinha e tal. Então até faz sentido quando a gente pensa nesse sentido, mas vira um dificultador. Também não sei se com o processo de build a gente começa a ganhar algumas habilidades de esconder o corpo, né? Mas a princípio não dava. Depois de passar pela parte escondido, eu consegui entrar na reunião do chefão. Ele me identificou, ele me passou uma missão. E aí eu saí da reunião com esse chefão e aí eu encontrei uma outra personagem lá fora que me explicou como funciona a logística das facções dentro da cidade. Então eu fui informado que ali existiam três facções. A facção que realmente é a que comanda o lugar, que era desse malucão. A facção dela e os Hutt, né? Do Jabba. Sim, porque o Jabba, em teoria, ele tá nesse jogo, né? Ele tá nesse jogo porque ainda não chegou o Retorno Jedi. Pode crer. Então, Jabba the Hutt, né? Então sim, são as facções que você tem ali naquele momento. Conforme você vai fazendo missões para cada uma dessas facções, você vai aumentando a sua reputação com aquela facção e perdendo reputação com as outras facções, né? Principalmente se aquela ali for o alvo de alguma operação. E essa mecânica, ela já é deixada muito clara logo de início, assim, porque dá pra ver claramente que é isso que manda na narrativa do jogo. Porque, por exemplo, se você tem uma boa reputação com a facção X, você pode acessar as áreas internas daquela facção. Outra coisa que o jogo te faz também é te premiar conforme você alcança os níveis melhores com essa facção. Então, a partir do momento que a facção chega no nível 1, por exemplo, você vai ganhar lá uma skin pra sua arma. Nível 2, você vai ganhar uma roupa diferente. Então, existem recompensas que o jogo te dá pra melhorar o seu nível com essas facções. E na questão de jogabilidade, você começa a ter acesso a novas áreas. Então, eu fiz a missão pra essa mina que me entregou lá a alternativa, né? E aí eu comecei a subir no rank dela. Porém, muito rápido, você já começa a receber missões das outras facções pra você trair aquela facção que confia em você, né? Então, você pode utilizar do seu benefício com aquela facção pra ferrar aquela facção e ganhar a sua reputação com outras facções. Conforme eu fui jogando o jogo e fazendo as missões pra essa facção em específico, o jogo mesmo, o tempo inteiro, ele ficava me lembrando, né? Mandando sinais pra mim. Tipo assim, olha, tá tudo bem você deixar de ser gostado por uma facção e começar a ser querido por outra. Porque é assim que você vai ter que jogar. Você vai ter que ir dosando a sua relevância, a sua reputação com as facções disponíveis naquela região, porque isso vai te dar acesso a novos equipamentos, a novos upgrades, a, enfim, outras missões. Então, vai ter uma questão de você ficar navegando com a sua credibilidade, né? Não vai ter muito, pelo que eu entendi, como apostar em uma facção e ficar com ela até o final. O negócio aqui é você escolher a facção que você vai fazer as missões ali, vai avançar um certo ponto na cidade, e aí você vai ser indicado pras missões principais, né? Porque se você lembrar, eu vim pra essa cidade procurando as peças pra consertar a minha nave. Então, aqui agora a gente tá numa questão de juntar dinheiro, de encontrar o mecânico certo que vende a peça que eu preciso, e tudo isso é medido pela influência. Então, você tem esse desenvolvimento da história mais livre, mais fluido dentro daquela nova região que você tá, porém, você sempre tem que lembrar que você tem uma missão principal. E aí, no caso, a gente foi introduzido pra um mecânico, que é quem tá cuidando da nossa nave ali, quem a gente tá trabalhando em conjunto, e ele vai constantemente lembrando a gente de que a gente precisa da peça X, da peça Y, de um item que talvez a facção tenha, de um item que outra facção vai ter. Então, você vai precisar ficar ali, jogando com as facções, pra conseguir concluir o seu objetivo principal. Nós fomos convidados pra jogar 4 horas do acesso antecipado, porém, eu tinha um compromisso no dia e eu pude jogar só um pouquinho mais de 3 horas. Seriam 2 horas nesse primeiro mapa e mais 1 hora no segundo mapa. Então, nesse momento, eu já tinha avançado bastante nas missões principais e decidi explorar um pouquinho das missões secundárias da região que eu tava. E aqui foi um negócio bem legal. Tem bastante minigame pra você fazer no jogo e eu acho que isso dá um pouquinho de vida. Os NPCs também já estavam bem configurados, então eles tinham falas bem exclusivas, alguns NPCs me passavam alguns segredos, né? Então, que nem eu falei que teve aquele cara que quis me vender o passe pra eu acessar a área VIP no começo. Tinha um que queria me vender informação de onde eu consegui uma arma melhor ou uma peça diferente pra minha nave. Então, toda hora tinha alguém que eu podia conversar, né? E dentre esses que tinham que conversar, muitos deles envolviam atividades secundárias. Então, eu tive, por exemplo, duas máquinas de fliperama pra brincar ali e era uma máquina bem divertidinha, era aqueles joguinhos bem old school mesmo, assim, um de ficar desviando a navezinha, o outro de ficar atirando em uns meteoros. E esses dois minigames tinham uma pontuação, um rank e eles também me davam algumas recompensas de conquista dentro do jogo, tipo, novas skins e coisas do tipo, né? Além do que, tinha uma mecânica de apostar em cavalo, mano. Então, eu fui brincar nessa aposta de cavalo e aí eu perdi meu dinheiro, eu apostei. Nunca confio em mim, tá? Pra apostar, eu sou ruim nisso. Por isso que eu não aposto, porque eu só perco. Mas eu fui apostar nos cavalos e perdi. Aí eu falei, beleza. Aí deu uma exploradinha, vi essas atividades, vi os vendedores, né? Então, tem vendedor de peça, tem vendedor pra comprar os seus itens, né? Então, você fazer um círculo de dinheiro ali, né? Então, você vende um item, você compra um upgrade, tem todo esse tipo de mecânica que um jogo mundo aberto normalmente exige. E aí, beleza. Eu voltei pra missão principal, fui fazer mais um pouquinho das missões principais. E aí eu encontrei uma nota em uma determinada área do jogo e essa nota me falava que o cavalo X ia ganhar. Aí eu voltei nas corridas de cavalo, apostei naquele cavalo, ganhei e o fato de eu ganhar liberou um diálogo com outro NPC que depois me passaria uma crash secundária. Então, assim, todo esse tipo de pequena interação no mundo me pareceu, a princípio, muito fluida, tá? Não parece que dava pra eu apelar muito, pra eu forçar muita coisa pra ter muito recurso e tudo foi muito natural. De novo, é uma limitação de tempo de jogo, então, a princípio, essa não foi uma preocupação, mas essas três horinhas que eu joguei eu fiquei muito triste de não ter conseguido jogar essa quarta hora porque a experiência, até esse momento, tava muito boa. E aí a gente foi pra segunda cidade e contrariando o primeiro local que era o mais desértico, eu fui pra um local mais nevado, né? Então era um local frio. A roupa já muda, a postura de todo mundo muda e quando eu cheguei nesse novo lugar tinham novas facções, né? E essas facções aí já não tinham tanto a minha reputação. Uma das facções ali era da primeira cidade, né? Mas como o save não era contínuo, a gente trocava de save pra trocar pra esse outro lugar, eu não mantive a reputação da primeira. Eu não sei se vai se manter a reputação entre um planeta e outro. Eu acredito que sim, tá? Mas quando eu cheguei lá, isso, tinham outras três facções, duas não me conheciam e uma que eu conhecia, que tava no primeiro planeta, tava resetado, então as três estavam neutras. Então, novamente, pra eu acessar e fazer as missões principais, eu precisava fazer esse jogo de reputação com as facções. Eu percebi também que eu carreguei, né? Que eu tinha alguns itens na mochila que eram tipo uns chips com informações confidenciais. E esses chips, eles viram tipo um segundo recurso no jogo que só de você entregar pra uma facção, ela imediatamente já te dá muito mais reputação porque você tem um item valioso pra ela, tá? E ali já é um lugar que os vendedores tinham muita diferença. Então, eu precisava de um determinado item, eu tinha que fazer as missões pra facção daquela cidade de gelo pra poder acessar o vendedor da facção dela que vende o item que eu precisava. Então, o segundo mapa me ficou bem claro como que essa mecânica das facções vai ser importante pra gente desenvolver a nossa personagem, a nossa história naquele planeta e, consequentemente, desenvolver também a nossa história principal. Isso, eu acredito, que cobre o looping de gameplay principal, né? O seu círculo de gameplay da campanha principal vai ser baseado em tudo isso que eu falei. Agora, como esse vídeo só pode ter 20 minutinhos, eu vou focar em algumas dúvidas que eu tinha e acredito que vocês tinham também sobre Star Wars Outlaws. Primeiro de tudo, existe um medidor de crime, tá? Então, conforme você vai cometendo crimes e vai ganhando renome, você pode ser tanto perseguido pelas facções como também por esse medidor de crime que vira tipo a polícia. Que nem no GTA, sabe? Que vai ganhando as estrelinhas. Você vai ganhando notoriedade com o Império, tá? E aí o Império começa a te perseguir nas cidades. Eu tive também a chance de jogar um pouquinho no espaço, navegar no espaço. Olha, controlar a navezinha da Kay é bem legal, tá? Então é uma gameplay bem simples de espaço. Você tem toda aquela animação de pousar e de sair do planeta, mas é um grande loading, tá? É evidente que é um loading, mas é bem satisfatório de ver. E a hora que você está no espaço, existe uma exploração espacial também. Então você explodiu uma nave, você pode ir lá e lootear os itens dela. Tem alguns lixos espaciais e tudo isso que você looteia, você nem sai da nave. Você chega perto do local, ele abre um menuzinho e você puxa tudo pra dentro do seu inventário. E pelo que eu percebi ao jogar as duas coisas, os recursos que estavam no espaço eram muito importantes, principalmente pra eu fazer upgrades na minha personagem, né? Eu nem falei muito disso, porque o ideal é que a gente não fale muito sobre menus, inclusive eu nem posso colocar no vídeo aqui, mas tinha upgrades de equipamento e de habilidade da Kay. A Kay só carrega uma arma, tá? Então você tem a nave, né? Que tem as suas armas ali e você tem só um blaster, né? Um revólver na mão dela. Porém, ela pode pegar outras armas, né? Então ficam rifles espalhados pelo jogo e você pode pegar esses rifles e usar eles até acabar a munição e aí você dispensa eles, tá bom? Uma mecânica também que existe é a mecânica de armadilhas. Então você pode colocar uma bomba em algum lugar, um negócio pra fazer barulho em outro. Você arma todo um cenário pra derrubar os inimigos naqueles momentos de furtividade que é a grande alma do jogo, tá? Todas as missões têm várias maneiras de serem resolvidas. Ou furtivamente, ou porradaria, ou mesmo em alguns diálogos ou fazendo uma boa reputação com um determinado tipo de facção, pelo menos das missões que eu pude jogar aqui, tá bom? Sobre preocupações sobre o lançamento do game. Fico preocupado com a repetição, tá? Sim, como eu falei, o loop do jogo no final das contas ele não é muito complexo. Você faz a reputação com as facções, você faz missões secundárias, focando sempre em concluir a sua missão principal. Eu não sei se a extensão disso pode ficar chata, eu não sei também se a narrativa disso pode ficar repetitiva. Como esse jogo vem com dublagens e tudo, eu acredito que vai ser um ponto muito positivo desenvolver as nossas histórias nessas cidades. As atividades que eu fiz ali estavam bem interessantes, mas eu não sei também se a variedade é muito grande e não são atividades. Você não vai ficar 30 horas apostando em cavalinho dentro do jogo, né? Então, apesar das mecânicas, principalmente as mecânicas base do jogo, de navegação, missão, reputação e espaço serem bem satisfatórias, a minha grande preocupação com esse jogo é a repetição. É um mundo aberto, a Ubisoft aparentemente ouviu o feedback e a interface é bem limpa, tá? Então não é cheia de ping de coisa lá, mas é um jogo que no final das contas tem aquele DNA Ubisoft que é de você fazer várias atividades pelo mapa, né? Algumas vezes eu me perdi e eu tinha que abrir bastante o mapa. O mapa que eu achei de tamanho a princípio tranquilo, pelo menos os dois lugares que eu vi, tá? Pra andar a pé ele é bem rico, ele é bem movimentado. Já os campos abertos, a sua speeder é muito rápida, então você meio que passa batido, mas tem uma base ali, tem um negocinho espalhado ali que você pode explorar. E eu tô no meu limite, eu achei que não ia bater o limite, mas eu bati o limite. Eu tô bem empolgado pro jogo, eu devo receber ele antecipadamente, não tive bugs, não tive problemas, realmente foi uma build muito estável que eu joguei e a minha experiência de jogo, como eu falei, foi muito boa, tá? É o suficiente pra eu falar pra você, vai lá, faz a pré-venda agora? Não, dá uma segurada, tem review ainda pra sair, ele sai num momento muito conturbado de jogos, né? Uma semana depois do Kong, uma semana antes de alguns grandes lançamentos, então vamos com calma, eu vou fazer o review completo, prometo pra vocês, vai ter todo o conteúdo aqui no canal. E hoje ainda eu posso postar uma gameplay, mais 20 minutinhos de gameplay pura, raiz, reagindo ao vivo, eu gravei as minhas reações, então hoje, daqui a pouquinho, já deve sair a gameplay aqui no canal, tá bom? E como vocês sabem, eu estou lançando agora o Patflix aqui, vai ter um sisteminha aqui num clube de canais, muitas pessoas pediram, é o preço mais baixo que eu posso cobrar, na verdade tem dois tiers, né? O tier 1, que é tipo 1 real, 1,99, e o tier 2, caso você queira ajudar mais, mas os dois tiers são iguais. E aí eu vou postar essa gameplay hoje à noite aqui pra todo mundo, mas se você estiver ansioso e quiser ver essa gameplay logo e sem anúncio nenhum, é só você assinar o clube de canais que ela já vai estar disponível antecipadamente pra quem for do clube de canais, tá bom? Então saindo desse vídeo aqui, você já pode ir lá assistir. Agora se você não quiser assinar também, fica tranquilo, a noitinha ela estará pública pra todo mundo assistir, tá bom? Patflix eu tenho panos pro futuro dele, mas depois a gente conversa mais sobre isso. No mais é isso, obrigado pelo apoio de todos vocês, vocês são maravilhosos, e agradecer ao Ubisoft pelo convite e oportunidade de jogar Star Wars Outlaws, que eu estava bem empolgado pra jogar antes da hora. É nóis, tamo junto, um beijo, até a próxima, valeu e tchau. Tchau.